Eu converso agora com o diretor da Faculdade de Odontologia da Unesp, em Arassatuba, Pedro Felício Estrada Bernabé. Ele vai falar sobre a conquista que a unidade local, o curso de Medicina Veterinária, conseguiu e que passará a ser faculdade a partir do ano que vem. Deixará de ser curso para se transformar em faculdade. É sobre isso que a gente conversa agora. Bom dia, professor Pedro, tudo bem? Bom dia, Alessandra, aos seus ouvintes, telespectadores. Feliz, agradecido pelo convite. Nós é que agradecemos. Professor, feliz com a conquista? Grande. A conquista, ela representa uma vitória para o campus de Arassatuba, para a cidade, para a região, porque vem consolidar todo um processo que se defragou a partir de 2007 e é um grande presente para a nossa unidade quando o curso de Medicina Veterinária está completando 20 anos de implantação. Professor, na prática, o que muda com a transformação do curso de Medicina Veterinária em faculdade? Apesar dela estar implantada há 20 anos, a autonomia administrativa era junto à Faculdade de Ontologia de Arassatuba. Agora, com a independência, com a autonomia, com a emancipação, transformação e criação de faculdade de Medicina Veterinária, nós teremos, assim, uma gerência muito grande junto à reitoria, porque nós teremos um diretor, um vice-diretor, toda a congregação, especificamente da Faculdade de Medicina Veterinária. Isso, em termos administrativos, ela muda bastante, porque ela vai ter o seu corpo administrativo, ela vai ter toda uma parte acadêmica consolidada com a congregação, como eu já disse, e principalmente o fato de ter um diretor, as ações, os pedidos de novos recursos, novos cursos, serão muito mais fortes, juntamente com o próprio diretor da Faculdade de Ontologia. Então, politicamente, nós teremos uma força muito grande junto à reitoria, porque Arassatuba agora contando com a Unesco, com duas faculdades, com dois diretores, é lógico que as reivindicações, as pressões serão maiores junto à reitoria. Professor, uma das reivindicações feitas pelo senhor, como diretor da Faculdade de Ontologia, e também que gerencia o curso de Medicina Veterinária, foi a instalação de novos cursos. No campus de Arassatuba, agronomia, ciências biológicas, enfermagem veterinária e outros cursos que eu até gostaria que o senhor citasse também. Mas a minha pergunta é, com a transformação do curso de Medicina Veterinária em faculdade, vai ficar mais fácil negociar ou pleitear esses novos cursos? Eu acredito que sim. Pleitear não, conseguir, né? Eu acredito que sim, como eu disse, politicamente é uma força muito grande, porque nós teremos dois diretores trabalhando em prol do campus de Arassatuba da Unesp. E os pedidos de curso, eles têm um trâmite muito interessante e muito complexo, porque são avaliados, são vários índices que são analisados para a sua implantação. Então, o curso atual de Medicina Veterinária solicitou três novos cursos, e a odontologia cinco novos cursos, oito novos cursos. Quais são, professor? Na Veterinária Agronomia, Ciências Biológicas e Enfermagem Veterinária? A odontologia foi o curso de Medicina, Psicologia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, e são cursos que realmente têm uma demanda muito grande na região, e nós não temos alguns cursos públicos aqui dessas áreas. Então, eu acredito que não são fáceis de serem instalados, porque a Unesp, ela teve uma expansão que foi muito criticada no passado. Então, hoje, de modo responsável, o nosso magnífico reitor tem feito um estudo muito profundo para que não aconteçam erros do passado na instalação de curso, que tiveram consequências não muito produtivas, até em função de próprio orçamento da universidade. Então, vai ter que ser muito bem trabalhado, e um novo diretor da Faculdade de Medicina Veterinária aliado ao da Faculdade de Ontologia, sem dúvida nenhuma, a pressão vai ser grande, e nós estaremos conseguindo alguns cursos novos de graduação. O próprio curso, a Faculdade de Medicina, em função dessa emancipação, é lógico, no todo, fica com um número menor de alunos. Então, é necessário um estudo futuro para a implantação de novos cursos, para que esse índice de alunos que pesa muito no orçamento das unidades, possa trazer benefícios para a Faculdade de Medicina Veterinária. E acaba trazendo benefícios também para o município, né? São recursos que ficam aqui. Com certeza. O próprio diretor da Faculdade de Medicina Veterinária, com formação acadêmica específica na área, ele tem condições de uma permeabilidade muito grande, né? E fazer uma gestão política também muito interessante, e fazer com que esses cursos e outros, né? De interesse específico na área, possam vir para Arassatuba, que é o nosso desejo. Tá bem. Professor, muito obrigada pela sua participação no Cidade Aberta, parabéns pelo seu trabalho, por essa conquista, né, da transformação do curso de Medicina Veterinária em faculdade. Tenha um ótimo dia e parabéns de novo pelo seu trabalho. Eu agradeço essa oportunidade e dizer que essa conquista de toda a comunidade, todo o seu corpo docente, administrativo, discente e da própria cidade que tanto batalhou, né, junto conosco, para que isso pudesse acontecer. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Tenha um bom dia. Obrigado.